Hoje estou com a grande missão aqui no rebaixamento de Brasil de roubar todos os carros dos caçadores de lendas Sim, foi exatamente o que vocês ouviram mano, hoje eu vou à procura do carro dos caçadores de lendas Que vão estar espalhados aqui no mapa do baixo Brasil e vamos ter que roubar Eu tava dando um rolezinho pela calçada tranquilão e no outro lado da rua eu já avistei um carro dos caçadores de lendas Exatamente rapaziada, a Land Rover do Léo da Rona, gente rapaziada, recentemente ele trocou o carro dele né mano Pegou a nova Land Rover, então mano, eu acho que chegou a hora da gente fazer esse mega salto mano Aparentemente não tem ninguém aqui por perto, então filho, já vamos chegar perto aqui do carro aqui mano Vamos dar um olhar aqui no perímetro aqui, ver como é que tá a situação mano, o carro dele rapaziada Eu já tô com uma lockpick aqui mano, eu tô com várias na verdade E mano, vamos dar uma olhadinha pra cá mano, vamos ver se a gente avisa alguém aqui né, ou eles por perto mano Não sei onde é, não sei mano, não tô vendo eles mano, eles estão aqui no, eles estão aqui no, como é que fala mano Esse aqui não serve bug, tá ligado, esse aqui não serve bug aqui mano Provavelmente deve estar gravando o desafio do cartão, tá ligado, lá dentro Então mano, já vamos aproveitar aqui a hora, tá ligado, vamos passar a mão aqui no carro dele aqui mano Deixa eu tentar abrir o carro dele aqui velho, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver mano Aí vai, 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 foi rapaziada, consegui abrir o carro dele Mano, esse carro aqui mano, vai ser mamão com açúcar dentro de roubar rapaziada Já chamando a resenha aqui ó, fechou mano, já vambora, já vambora rapaziada, já vambora, já vambora Mano, primeiro carro aí dos caçadores de lendas concluído rapaziada Conseguimos levar o carro do Leon da Ronald rapaziada, agora a gente precisa guardar ele em um galpão secreto Eu até pensei em colocar esse carro aqui na minha casa rapaziada, mas eu acredito que não vai ser uma boa ideia mano Então onde eu vou estar deixando esse carro mano, vai ser aonde mano, deixa eu pensar, deixa eu pensar rapaziada Já sei mano, onde eu vou deixar esse carro aqui rapaziada, já sei, já sei mano Eu acredito mano, eu vou deixar ele bem aqui rapaziada, eu vou deixar ele aqui dentro da nossa loja do senhor Edilson Se eu disser um cara aí mano, que é um véio, ninguém vai achar que ele tá roubando os carros aí rapaziada Então mano, vamos estar deixando esse carro aqui mano, ou não mano, a pior é que aqui é tudo aberto, aqui não vai dar certo Eu acho que eu encontrei um lugar muito bom rapaziada, vai ser aqui mano, aqui na autoescola rapaziada Aqui na autoescola do meu tio, tá ligado, então fio, aqui ninguém vai saber de nada mano E meu tio vai me autorizar de colocar esse lendilho dele bem aqui mano Então aqui vai ser o lugar onde vai ficar os carros dos youtubers, beleza rapaziada Então mano, primeiro carro concluído com o CES, agora eu vou para o próximo carro Eu já andei nessa cidade por completo para ver se a gente encontrava algum carro de algum youtuber por aí mano Eu não encontrei nada até agora rapaziada Então eu decidi mano, vim aqui na casa dos Hunters mano, exatamente Mano, aqui eu tenho certeza que vai ter algum carro mano, aqui na casa deles aqui É nesse outro lado aqui mano, e o portão tá aberto mano, o portão tá aberto velho Mano, será que eles deixaram, será que tem algum carro por aqui mano, deixa eu dar uma bisolhada pra cá Deixa eu passar reta Mano, mano, o carro da ligação tá bem ali mano, a vela dele mano, vocês viram, vocês viram mano Mano, a vela da ligação tá bem ali rapaziada Eu acho que essa aqui é minha hora rapaziada Mano, deixa eu passar de novo pra ver se a gente tiver alguma movimentação de alguma coisa aqui mano Deixa eu ver mano, deixa eu ver aqui Mano, não tem ninguém, não tem ninguém rapaziada O carro dele lá mano, o carro dele lá Mano, quer saber? Deixa eu ver se tem algum neguinho aqui mano Vai ser agora que eu vou pegar esse carro dele mano Vou entrar, vou entrar rapaziada Mano, vamos roubar esse carro desse caçador de lenda rapaziada mano Olha o tema dessa casa velho Nossa senhora, tem piscina, tem tudo Deixa eu ver se tem alguém pra cá mano, ó Deixa eu ver se tem alguém pra cá mano, não tem ninguém Deixa eu olhar pra cá também né mano Sinta um pouquinho fazendo churrasco aqui né mano, olha só Nossa, o carro tá aberto rapaziada, o carro tá aberto Nem precisei passar louco mano Vai, 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 liga o carro, liga o carro Vai, vai, vai mano, o carro não quer ligar não véi Meu Deus do céu, bora, 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 bora velar Mano, liguei a vela zona rapaziada Você tá doido mano, vambora, vambora rapaziada Mais um carro roubada na nossa lista aí rapaziada Você tá doido, consegui pegar Meu Deus do céu, já bati o carro do ralegacê aqui mano Meu Deus, vai embora, vai embora, vambora, vambora Mano, que doideira rapaziada Mais um carro aí veio com sucesso rapaziada Mano, o que que ele é no outro lado da rua ali mano, no shopping mano Olha só rapaziada, aquele ali é a saveira do Thiago Reis mano Nossa mano, já encontramos até um carro de Will Tobey aqui mano Encontramos a saveira do Thiago Reis mano Mano, essa aqui é minha hora rapaziada Vamos deixar esse carro aqui já lá no autoescola rapaziada Vamos deixar esse carro lá na autoescola E vamos vir pegar o carro do Thiago Reis antes que ele volta mano Tá no shopping lá, mandando sopa Você tá doido filho, vamos abrir aqui a porta da autoescola Olha só mano, mais um carro aqui pego mano Por enquanto só tá aqui, só a linha da, só a linha da, a linha da Land Rover Vem né rapaziada, fechou mano Mais um carro pego um sucesso Agora vamos lá pegar aquele carro do Thiago Reis mano Que tá dando sopa lá no shopping Bom rapaziada, já entrei aqui no shopping mano Vambora filho, vamos procurar o carro dele aqui Eu espero que ele esteja aqui mano Por enquanto eu não tô vendo o carro dele Mano, eu espero que esteja aqui ainda rapaziada É mano, cadê o carro dele, não tava por... Olha lá, olha lá rapaziada Encontrei, encontrei, encontrei Mano, tá lá no finalzão Mano, provavelmente o carro dele vai tá trancado Porque mano, tá no shopping né Ele também não tá perto do seu carro A Land Rover lá, a radeiração foi até rápido de roubar Porque tava aberto né, tava dentro da casa dele Então eu acho que mano, não tinha problema nenhum De tava trancado rapaziada Mas aí o carro do Thiago Reis aí mano A salveira dele velho Meu Deus do céu mano, é agora rapaziada Vamos roubar, vamos roubar mano Nossa, a salveira é rebaixada hein mano Deixa eu tentar colocar a lockpick aqui mano Cadê, cadê, deixa eu ver aqui Mano, nossa o carro tá pulando velho Mano, cadê, cadê, cadê Nossa mano, tô errando aqui a lockpick mano Aí rapaziada, foi, 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 foi Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom rapaziada Vamos levar o carro dele mano Vamos levar o carro dele rapaziada Vai, 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 vai Roubei a salveira do Thiago Reis mano Vambora, vambora rapaziada É marcha fi Sentado ali mano, a salveira tá pulando Olha isso aqui velho Mano, a salveira tá muito rebaixada velho Nossa senhora, vamos sair daqui Vamos sair daqui ligeiro rapaziada Nossa mano, o carro dele não anda velho Aí mano, tamo chegando aqui na salveira aqui rapaziada Deixa eu tentar sair aqui velho Nossa mano, eu esqueci rapaziada Eu não tô com aquele tiquezinho mano Aquele tique né, pra poder sair daqui velho Ai que burro Lascou rapaziada, vou ter que dar um jeito de sair daqui mano Nossa senhora Mano, só pode tirar o carro daqui Se eu tiver aquele papelzinho que você pega na entrada velho Meu Deus do céu, eu tenho que pagar o shopping também né mano Pagar o estacionamento velho Meu Deus do céu velho Eu quero saber mano, eu vou sair daqui como velho Eu vou sair daqui rampando tudo Vai, 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 vai Nossa senhora, rampei, rampei, rampei rapaziada Conseguimos sair do shopping rapaziada Conseguimos sair do shopping com a salveira do Thiago Reis Mano, que loucura Eu nem tinha lembrado disso mano Que eu precisava dar aquele tique, tá ligado Pra poder sair né, pra poder pagar o estacionamento Mas a gente é doido, tá ligado A gente conseguiu rampar mano Meu Deus do céu velho Que loucura isso aí mano Meu Deus do céu mano O carro dele tá pulando demais Olha isso aqui velho Chegou aqui mano Aqui no estacionamento Onde a gente tá deixando os carros Os caçadores de lenda mano A gente tá roubando os carros A gente tá deixando aqui rapaziada Mano, tá aí Mais um carro aí rapaziada Agora vamos atrás dos próximos carros mano Que foto a Renan Fiorini E o Gnobre rapaziada Também o Boquinha também Não sei se eu vou encontrar o Boquinha Porque os carros do Boquinha É tudo exótico Rapaziada mano Tava pensando aqui Mano, o que o Gnobre gosta de fazer Qual o tipo de vídeo dele mano Porque eu tava procurando o carro dele aqui né O carro dele do Renan E eu não encontrei mano Tem que imaginar o que o Gnobre gosta de fazer Mano, ele gosta de fazer vídeo de Mercado Livre Abrindo caixa, um monte de coisa Então mano, eu vim aqui no Mercado Livre E mano, aparentemente Eu já... Mercado Livre não Vim aqui no Correio né mano Correio no SEDEC As compras vem pra cá Tá ligado que ele compra na internet mano E eu encontrei o carro dele bem ali mano Olha o golfão dele rapaziada Eu acho que chegou a hora Da gente poder roubar esse carro dele rapaziada Então vamos chegar aqui mano Tamo chegando aqui Aprende a gente não tem ninguém perto Ele também não está presente nesse local Então filho, vamos vir aqui rapaziada Vamos vir aqui abrir Passar Lockpite mano Deixa eu passar Lockpite aqui Calma aí, calma aí, calma aí Abriu mano, deu certo Consegui abrir o carro dele mano Vai, vai, vai Mano, esse carro dele faz muito barulho mesmo rapaziada Vai, 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 vai Mano, o carro que faz barulho velho Mano, eu vou passar até aqui por trás aqui mano Vou passar por trás Para ele não perceber que eu tenho um carro dele rapaziada Alguém levou o carro dele mano Para ele não levantar suspeita tão rápido né rapaziada Fih, consegui pegar mais um carro aqui rapaziada Agora vamos deixar lá na autoescola né mano Autoescola onde eu estou deixando os carros Os caçadores de lenda rapaziada Lembra, lembra É, o Gnobre é um caçador de lenda recente Que entrou no caçador de lenda rapaziada É um caçador de lenda recente né mano Caçador de lenda novo né Então fih, mano Ele mais era um caçador de lenda rapaziada Então, nossa, eu deixei esse portão aberto aqui mano Quase alguém passou aqui E viu isso aqui mano Mano, vamos deixar aqui agora O carro do Gnobre aqui rapaziada Fechou mano Mais um carro aqui Roubado com sucesso rapaziada Vamos estar deixando aqui o golfão dele mano Golfão é chave Então tá, a gente tem um golfão rapaziada E mano Olha que sequência maravilhosa rapaziada Olha só mano Branco, preto Branco, preto Olha isso aqui mano Dois carros, branco e dois carros pretos Olha isso aqui da hora Olha que da hora isso aqui mano Mas vá, vamos embora né rapaziada Agora falta o carro do Boquinha Rapaziada Vamos procurar o carro do Boquinha não Na verdade o carro do Boquinha não Porque o carro do Boquinha só vive na oficina E é tudo carro exótico mano Então, infelizmente, eu vou estar passando por essa brincadeira Mas vamos atrás do Renan mano E o que o Renan ele gosta mano Eu tô ligado que ele gosta de pescar Mano, eu acho que eu já sei onde tá mano Eu acho que ele já Tem um riozinho no final da cidade No final da sub-city mano Que lá peixe dá pra poder pescar mano Aqui no finalzinho do mapa mano Bem aqui do outro lado Tem um lagozinho, tá ligado? Dá pra poder fazer uma pesca mano Eu tô com quase certeza que o Renan Fiorini Vai estar bem aqui mano Então, enfim, vamos tá procurando por ele aqui mano Olha o mirro do Javi Mano, já viu a pontinha azul ali mano Será que é a saveira do Renan Fiorini? Mano, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nossa mano, é a saveira do Renan Fiorini Mano, eu sabia mano Que tava por aqui rapaziada Eu sabia mano Deixa eu mostrar pra vocês aqui mano O lagozinho que tem aqui no outro lado Rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui mano O foda, acho que não vai dar pra passar pro outro lado Rapaziada, precisa ter permissão mano Eu não tenho permissão pra passar pra lá mano Mas depois dessas pedras Tem um lagozinho ali rapaziada Mano, então é o seguinte Vamos pegar o carro dele aqui Vamos passar o lago aqui mano Essa verdadeira aqui né mano Tá perdendo tempo aqui ó Aí, aí mano Carro abriu, carro abriu, carro abriu Rapaziada, consegui abrir o carro dele E vamos embora rapaziada Vamos dar pra chegar aqui no carro dele E mano, vamos meter marcha rapaziada Cê tá doido Mais um carro aí De um castador de lenda roubado E com sucesso rapaziada Nós tá muito ladrãozinho na parada aqui Cê tá doido Aí rapaziada, vamos levar, vamos levar Vamos levar Mano, levei, levei Sem perder tempo Já era fi Renan Fiorento ficou lá pescando Tá ligado E eu vou levar o carro dele pra casa rapaziada Mas logicamente Depois eu talvez Eu vou devolver o carro deles aí mano Cê tá doido Mas vamos meter marcha lá Pro local onde a gente tá rapaziada Pro local onde a gente tá Deixando todos os carros Dos youtubers lá né Dos castadores de lenda Que a gente tá roubando rapaziada Meu Deus do céu Capotei aqui rapaziada Capotei Vamos embora Vamos embora rapaziada Nossa mano Eu tô parando pra ver também Que eu tô meio barbeiro né mano Olha só mano Já bati o carro do cara todo Cê tá doido Meu Deus do céu mano Pra que tudo isso velho Mas tá né mano Importante que a gente conseguiu Pegar o carro dele Já tamo chegando aqui Na autoescola rapaziada Fechou mano Vamos parar Vamos até fechar a porta aqui Pra ninguém ver Que a gente tá com o carro deles aí rapaziada Fechou mano Vamos parar aqui A saveira né rapaziada Nossa mano Tem duas saveiras só no jogo aqui rapaziada Só na brincadeira Tem duas saveiras Mas rapaziada Conseguimos pegar todos os carros Dos youtubers aí né Dos caçadores de lenda aí mano Pegamos aqui Mano Pegamos aqui a Velar do Henrique Garcia Tá ligado Pegamos a Evoke Do Léo da Ronald A saveira do Thiago Reis O Golf GTI Do Gnobre E a saveira do Renan Fiorini Rapaziada Olha isso aqui mano Que da hora rapaziada Que da hora mano Cê tá doido Consegui pegar os carros Dos caçadores de lenda Deu bom Só faltou um pouquinho Mas infelizmente só tem carros Os carros dele só vindo na oficina E também é carro tudo exótico Não tem aqui no jogo né rapaziada Mas isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do videozão Se você gostou Deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho da noite Pra você poder perder o vídeo Tamo junto Valeu É nóis E foi Me dá, dá, dá De nove, nove Mais dó